Caso necessário, chegou. Chegou ajuda, chegou no way. Trades, trades, três bons, três excelentes. Tem smoke? Não, não tem smoke, não tem mole, 4x2. Os dois caras estão na varanda. Tá tranquilo esse round, hein? Muito tranquilo. Só dá cover. Belo cover. Bom reteca da Imperial aqui, hein? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá. Deixa o like aí para ajudar a entregar o vídeo, galera, para mais pessoas no YouTube. Tamo like, pista na tela. Meu amigo, entrada à varanda. Tá bom esse pista aqui, hein? Nossa, arrasamos. Nossa, no way, Troy. Pode segurar essa A. Que é isso? Sem plant. Eu costumo só comentar, às vezes faço uma leve narração do round. E fico na resenha com vocês e respondendo o chat. Nossa, a fraginha B aqui. Azedo, hein? Azedo, 2x3. Mas dá para dar o retake. Nossa. Pelo que parece, hein? Bora atrás do bombe. Flash. Flash. Então, rolou uma dupla HE ali no fundo do altar. Flash. Foi. Não usou mole. Tem smoke também, eu try. Marotou o res. Saiu para fora no timing perfeito. Já sabe onde ele está. Deu bom, hein? Deu bom, hein? Deu bom demais. Deu bom demais. Deu bom demais. A mole, no final das contas, acabou ajudando, né? Cancelou essa subida do res aqui. Mais um round. E os caras da Imperial estão no CT da Big. Está vindo pela base. Valanda é deles. Ai, 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 ai. Cadê alguém para tradir o Phelps? Caso necessário. Chegou. Chegou ajuda. Chegou no way. Trades, trades. Três bons. Três excelentes. Tem smoke? Não. Não tem smoke. Não tem mole. 4x2. Os dois caras estão na varanda. Está tranquilo esse round, hein? Muito tranquilo. Só dá cover. Belo cover. Bom intake da Imperial aqui. Nem precisou utilizar muita bomba, né? Mas é uma bala mesmo. Ó, o Vino está jogando por informação. Viu a informação? É smoke muito longa. Ela vai atravessar. Não ficou legal esse round, não, hein? Agora fudeu de vez. Deu cap longe pra caramba. Trade. Beleza. Até que ficou bom aqui o round pro decente. Nossa, o Trey pegou varando. Varou o cara passando pro bombe. Nossa senhora. Olha o entregado, grito. Meu amigo. Que roda feio. E o Trey salva no 1x2 clutch aqui com a varadinha dele, hein? No ao vivo. Pra ajudar a entregar o vídeo pra mais pessoas. Tamo junto. Imperial downgrade depois do Henrique. É, o Imperial não conseguiu nada depois que o Henrique saiu do time. Não é nada além do que eles já tinham conseguido. Ele até caiu um pouco. Esse round desidou, hein? Esse cara na... No RKZ aqui, ó. Ah. É, não vai dar tempo. Eu acho. Ou deu. Se deu, deu no limite. Deu, 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 deu. No limite. Tá, roubou um mole no escuro baixo. Do número 5. Só pra dar um clearzinho. Ver se o cara não tava lá. Apagamos. Opa, que delírio. Olha o No Way, No Way e Phelps no meio do pagode. Arrebentamos com o fundo deles aqui. Morreu. Nossa. Pegamos o Lurker também. Acabou esse round. Sabe jogar de todas as formas. A Sombra denunciou o Jacob. Já morreu o Lurker deles. Cara, o Lurker me jogou primeiro que os caras, né? Foi querer dominar o fundo. Agora vai vir varanda. Mais um daqueles rounds que os caras não tem varanda, hein? Desculpa, não tem fundo, hein? Dessa vez o Try morre brigando sozinho. E agora o Isaac pega... Ó, esse round tá difícil. Agora é um cenário diferente do que a gente tava, né? De retake com... Com números, né? Agora a gente tem uma desvantagem. Um 3x2. E o Badeiro também. É, falei. Ele é perigoso. Não é a única forma de jogar e nem deve ser. Embora tá sendo aqui nesse jogo. Phelps. Virando as fteses. Boa. A bala, Felpão. Mais um, mais um pra gente. Isso. Triple kill do Phelps. Tradeando, como sabe, aí a Nip. Sobe um 3x1. E agora? Jokab. Quero ver se ganha esse um x3 aqui. Quatro barra todos. Tá perdendo a bala, já. O CT do 2x2 é o melhor lado deles em todos os mapas. Eles jogam bem mesmo o 2x2, esse CT. Eu até falei, né? Do outro... Ah, nossa. Ó o Mistain. Ai, Mistain. Beleza. Trades. Opa. Tem smoke rest? Não, não tem smoke. Vai ter que segurar na bala aqui mesmo. Tá morto. Alguém tem que ajudar ele. Número 4 já tá chegando. Vai picar no contato dele, ó. Isaac. Isaac, Isaac. Isaac Newton. A Kazika. Pss, 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 pss. Soi, gatinho. Ó. Rush meio, quatro meio deles, um B. Vini já explotou, já. Já saiu correndo. Já tá jogando... Opa, que delícia essa kill. Já sabe, os caras rusharam meio. Já avisou aqui. Já, ó, ó, ó. Vaza, Vini. Ó, ó, ó. Ai, 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 ai. Chegou o backup. Olha esse pistol. Olha ele aqui, pistol. Ó o Jokabe. Fala do Jokabe aí, ó. Vai. Na bala. O hash sempre foi bom de pistol. Ainda bem que a gente pegou ele. 2x2. Nossa. Sem chance, realmente, no way. Isaac. Dual, longa distância, no way. Pega ele também. Triple kill. Olha o Vini. Agora vem a definição no round. Vamos ver como que a Imperial vai definir. Conta a definição. Meu Deus. A Nip quis reagir, né? A perca de controle de mapa. Eles vieram bater meio. Deram de frente com quatro caras. Uma batida bem mal executada. Agora o Jokabe tá indo bater varanda sozinho. Sem trade. Vai ser tradeado. E essas trades, é lógico, agora essa gente... Agora não foi tão bem, né? A gente não tradeou o Phelps aí. Jogadinha do Misty na Smoke. E o decente tá bem posicionado. Sem Murphy, hein? Sem Murphy. O único Murphy que rolou foi o cameraman. Tirar da câmera do decente. E fechamos, hein? Que maravilha. Voltei dando sorte aí. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. E aí, explodiram. Ficou ruim, hein? Se bem que o Troid está bem zaço aqui. E aí, acabou o HOT. Que jogam com pin 50 e tal. Aí faz uma diferença. Dupla HV. Olha a laguinha. Legal, legal demais. Dupla kill aqui. Ai, 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 ai. Beleza. Caramba, mais uma. Que que resta. Mistém limpo, bomba da A. Sobra um X1 decente contra Isaac e sabe onde o Isaac está, hein. Esperou o clique. Vindo na maciota. Ah, não. Deixa eu fazer uma trocação. Contrato. Estava preso em contrato. Salve, jegão. Nossa. Esses três favorecem muito TR, mano. Dá vertigo, mano. Mapa miragem. Ponto de GEL. Acho que eu taco em GEL, mano. Deixei o like quando viro do Telegram já. Da hora, Tsug. Tamo junto, irmão. Entra no chat também do Telegram, hein, mano. Vamos roubar esse roundzinho. Deu? Não, não deu. Sem defuse. A postura deles para a rampa da área. Tão perdendo a trocação, velho. Eu já era bater aqui. O problema é que esse trade favorece os caras, mano. Nossa. Olha o decente. Meu Deus. Ouviu o reload? Olha a jogada do decente. Vai ser morto. E o cara vai limpar a B agora, não. Nossa, já chegou mais um. E eu acho que a Nipca é essa line, não. Se eu botar a line, talvez. Sobe a larga. Como é que tá, irmão? Saudades. Já falou isso por bem? Já pior que já, mano. Boa. Boa, 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 boa. O problema é o dano. Ali, quebrou totalmente o Ralf inteiro. Agora 7x3. Não tem AWP. Já caiu dois caras. 5x3, meu amigo. Tamo na roda. Conseguimos garantir a rampa. Tá na mão do decente. Se ele morrer sem matar ninguém aqui, fodeu. Boa, decente. Mais um boa, decente. Ganhou tempinho. Ganhou tempo. Ganhou tempão, velho. Falei nas costas, mano. Bombeu foi plantado. Nossa. Jokabe chocou tudo. Rés marotou. Nossa. Nossa. Opa. Se ele não viu, o Troy viu. E marotou de novo, cara. Vazendo na smoke, meu Deus. Trade. É, a Nip é um impedimento muito melhor de mapa também, né? Já viu o cara cortando a rotação. A gente já foi que não uns bag ele rotacionar pra B sem esperar que tinha um cara cortando a rotação. O Red já tá lurqueando na A. Limpou o bombe da A. Já chamou o time dele. Agora já tem esse Jokabe que já estava no meio, cortando novamente a rotação aqui. E nós estamos... Vai morrer mais um cara pelo mesmo cara que tava cortando a rotação no meio. Tamo na roda, meus amigos. Nossa. Aí fudeu economicamente. Próxima armada a gente não tinha W. Ai, cara. Esse smoke fudeu no way muito, mano. Bora, bora, bora. Um milagre. Precisamos de um milagre. Meu Deus do céu. Felpão. Cara, muito instantâneo, velho. Ah, não deu tempo pros meus amigos. Deu progressão na nossa entrada, né, mano? Os caras ficaram com o servidor. A gente não progrediu, não ganhou espaço. E fomos amassados aqui. 10x6 Limp. Sem plant, sem chance de plant, sem nada. Ó, kill de graça. Já morreu o Felp sem trade. AWP do lado deles. A gente não tem AWP. Ô, louco. Que coragem é essa, hein, try? Beleza, decente. Entrou B. Decente entrou B. Fez uma smokezinha. Vai deixar o cara curioso. Será que passou ou não passou? Rola uma flecha. Ele já sabe que tem um cara B. Contatinho. Já explotamos o cara meio... Que pode ser o mesmo cara que fez a flecha. Então... Não tá tão simples assim o round. Já explotou o decente. Double kill, nossa. 3x1. Só o Ress, que é o player da A. Bom round da Imperial. Só no default, hein. E aí? Teria que sair no Wale ou o Phelps? O Phelps seria um... O Phelps seria um upgrade. Mas pensando em longevidade, não. O Phelps não tem muito tempo de jogo, né? Como o No Way, por exemplo. Cara, não pode nem ser o arte do fluxo, se pá, mano. Teria que ser um arte... Sei lá. Acho que não daria certo, viu, velho? E temos um jogo aqui, hein, rapaziada. Na resenha aqui... Olha o round bonito da Imperial aqui. Esse split B dominando o meio. Mas não é um upgrade. Faz a mesma função, né? Eu não acho que o BRNZ é melhor que o Phelps, né? Talvez hoje em dia... Nossa, velho. Não tem round não, né? Não. Estão vindo guardar. Talvez hoje em dia haja questionamentos, né? Mas... Ó, os caras estão indo, velho. Olha o Try tendo que molar aqui. Travar ele. Os caras estavam indo. Os caras estão indo. Um x1 Boa, bom trade do No Way Quebramos, hein O que vocês acham, hein, esse time da Red Kenned Será que... Eu arrisco dizer aqui Que esse time da Red Kenned Se não... Se não vem bem aí, RMR Ou não, hein Devo tudo o Vini Os caras forçaram o Semi, né Semi, o Vini já sabe que tem mais dois caras na A E a gente vai acelerar esse bomba da B aqui Junto com o Try decente Já pegamos, já sabe que os dois estão lá O No Way tá travando de um lado Que medo, cara Do cara com esse pato, velho Beleza, Double Kill do No Way Então depende, quando ganha é uma maravilha Quando perde é um bague É óbvio, né Mas o No Way não era nem perto do... Não comparando, né Mas o No Way era um jogador mais agressivo Ele também errava mais Hoje em dia ele erra menos Porém ele não é tão agressivo Esse aqui foi um erro, por exemplo Pequeno, mas foi Agora a gente picou junto ali Mas o Rinko isolou bem Pegou uma aqui e vazou na Smoke Não sei se... Pega uns... Pega uns vídeos do No Way no começo da Imperial Ou quando ele jogava GC Lá pra você ver como ele era maluco jogando Vamos ver Ó, primeira situação que vai pros caras, hein Pega uns jogando assim, gente Já tentaram, hein Mas... A gente tá descansado também É, meus amigos Depois desse... Desse round clean aqui Vai ficar difícil, hein Memória muscular é muito importante Pra você ter controle de ciência Nossa, meu Deus Esse cara tá vivo ainda Morreu, finalmente Talvez o Isaac tenha entregado O nosso OT Mato o Rinko Oh, a try 2x1 2x1 Já sabemos do resto Queimou, hein Não queimou, não? Acho que a gente sabe, hein Opa, passo Sabe, sabemos, sabemos Sabemos muito Quando eu falo... Virado no micro não dá pra escutar nada E temos OT, hein Tirando a parte de preparação Opa Olha o que o Jokabe fez, meus amigos Vocês acham que é só vocês que fazem as patetadas? Olha o que o nosso... Meu Deus do céu Assinou a demissão Não merece, não merece, não merece Exatamente Não merece o round, cara Easy Felpão Escopou de AW Meu Deus Drop a AWP, Felps Pelo amor de Deus, cara Nunca mais Joga essa AWP fora, Felps Que pior, cara Romero... Cara, a bola foi alta Ontem foi rápida, vai Dá pra fazer? Talvez desse, mas... Errar um tipo do cara de lado andando assim É... Acho que é pior, mano Clubista, né? Clubista Defenderam o Romero, né? Meu ídolo Agora vazou Ó Easy Felpão foi pegar aqui o decente ali Kill de graça Boa Já morreu na sequência decente Kill do Winkle Felps fazendo Lurker Que é o que ele faz de melhor Muito melhor De Lurker do que de AWP Felpão Lembrando, galera Que... Oh, que delícia, mano Dupla eliminação Decente E... Que round, hein? Que TRzinho clean Só não vamos esperar o Mistain aqui, eu acho Que torna-se Que torna-se Fiozinho de graça pra ele Agora já sabemos É o único vivo 4x1 Decente Vai vir nas costas HE quase levou o Try Morto Pelas costas 4x1 4x4 Pra defender esse bombe da B Que nós tivemos dificuldade No tempo regular Assim, a gente teve dificuldade Perdendo várias situações, né? Será que uma vai vir pro nosso lado agora? Ou a gente vai defender literalmente? 3x3 Double AWP de novo, né? Decente e try Decente, pra mim o destaque Desse mapa da B Try, é claro Nossa, 1x3 Try, HE Não deu E best shot 3 Pezinho tá bom aqui, hein? Ó, ó, ó Nossa, que o gigante Do No Way No cara do fundo Na Smoke Decente Estendeu um pouquinho ali Mas segurou bem 55 segundos Já sabemos Só tem Já sabemos que tá tudo Já sabemos, não? Dos dois ou não? Não, não sabemos Agora sabemos Kill do Felps Escondeu Escondeu, Felpão 2x1 Espera o backup Do Vini Opa Vimos Vimos Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom o round Aí Boa Deu imperial Revanche Marreco E aí, gostou Dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri